Opa! Buenas gauchadas! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje vamos fazer um corte com um nome estranho, Flat Iron. É isso mesmo? Flat Iron. Tá, entendi. Mas ele não existe pronto, a gente tem que fazer ele. Vem aqui, vem pertinho. Aqui nós temos uma parte da paleta que também é o shoulder raquete e é daqui que a gente vai tirar o nosso Flat Iron. Então fica ligado aí que a gente vai fazer esse corte junto. Agora eu chamo quem? A vinheta! Vamos lá então? O Flat Iron sai da paleta do animal. Normalmente ele tá junto, que é chamado o shoulder raquete, mas ela tem uma membrana no meio onde a gente divide e vira o Flat Iron. Então vem aqui comigo que eu vou te mostrar. Olha só, essa membrana que tem aqui ó, é exatamente aonde a gente divide a carne. Olha só, dá até pra tirar com a mão. A gente divide a carne e ela vira o Flat Iron. Só que claro, é sempre bom a gente ter uma faca bem afiada pra ir nos auxiliando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aí nosso flat iron, limpinho. Agora a gente vai para onde? Para a grelha. Assim mesmo, sem sal, sem nada. E esse corte fino aqui, a gente tem uma dica muito importante para seguir. Vem comigo. Aquele barulhinho, que é um espetáculo. Dois minutinhos, nosso flat iron já selou. Olha só a coisa linda. E agora, vamos colocar nosso sal de parrija. O sal sempre perfeito para esse tipo de corte, né? Porque ele é fino, então a gente não precisa usar muito sal. E um segredo, botar o sal apenas de um lado. Se colocar os dois, vai ficar um pouquinho salgado. Então, vamos colocar só de um lado o sal e depois a gente saboreia essa belezinha. Olha só. Deixei agora dez minutinhos. Aproveitei que não precisava selar para colocar o sal. E olha só. Um ladinho já pronto. Olha a coisa linda. Bem assadinho. E agora, vamos colocar a parte que a gente selou e colocou o sal para finalizar. E é sempre bom lembrar que aqui a gente está trabalhando com uma carne da raça Angus. A raça Angus é uma carne de confinamento e tem uma qualidade extrema. E eu queria aproveitar também e agradecer demais a um grande amigo, Tuca. Ele me deu esse avental de presente e ele tem uma loja só com couros. É um requinte lindo demais. O nome da loja é Recanto. Vou deixar aqui na descrição os dados do nosso amigo Tuca aí, que faz um trabalho lindo e excelente. Olha só. E tá aí, meus amigos. Flat Iron prontinho. Que cheiro delicioso. Hora de dar aquele descanso para a carne. E também é hora de te pedir para te inscrever no meu canal, deixar aquele like, aquele joinha. E aqui embaixo tem um sininho. Ativa ele, que daí Tu recebe notificações de novos vídeos. Dando aquela alinhadinha no fio da faca. E agora, vem cá. Nossa, que coisa mais linda. Olha só. Que delícia. Olha. Então, vamos fazer uns cortes aqui. Olha só. Nossa, o cheiro tá um espetáculo. E agora, o que a gente faz? A gente experimenta essa belezinha, né? Olha só. Pingou. Nossa. Nossa, muito saboroso isso aqui. Nossa. Delícia demais. Muito bom. Muito bom. Essa é a carne. Depois do filé mignon. O corte mais macio do gato. Então, meus amigos. Muito obrigado por estarem conosco em mais um vídeo. Aqui embaixo tá o Instagram. Nossa rede social. Segue lá. Segue que a gente sempre dá algumas dicas. Deixa alguns vídeos, algumas fotos sobre assados. Muito obrigado. E até a próxima. Até a próxima.